CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Esse é o clima do terceiro arrastão do Vem Quem Quem São Miguel das Matas. O clima do São João 2013. Nesse momento, na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Onha. O folião se diverte, o folião resgata as tradições, revive os momentos melhores do São João de São Miguel das Matas. Olha o rio! Passa! Olha a cobra! Passa! Vem! 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 Vem pra rua! Vem para a chão desce! Vem! Vem! Vem pra rua! Vem para a chão desce! Vem! Vem! E dali São Miguel e sua tradição em Vigilão, São João! Vem! 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 Vem, senhora! Veja em São Miguel é quando sai esse grupo lá da estação o nome que diz assim e vê em quem quer o tio São João da cidade de São Miguel E quando veja esta cultura brasileira e popular Eu vejo esse povo animado E sempre para curtir aqui passar Chegando na minha casa é um prazer Muito obrigado a vocês eu vou dar Isso é uma grande alegria Eu vejo vocês curtindo e passeando Desde São João neste dia E sempre vocês continuem mais Aqui pra frente onde passar Porque eu sei que vocês estão me abrindo Mas tem Deus pra abençoar Diretamente de Salvador, nosso amigo Ivan Luiz Contraindo a nossa cidade Nos prestigiando fazendo essa cobertura Com a Criativa Online E pra vocês que não sabem Jornalista profissional, graças a Deus É um orgulho de você Ivan É uma amiga e como profissional E nesse clima vai chegando aí o último dia de São João aqui em São Miguel das Matas No Arrastão do Vem Quem Quer Nesse clima nós vamos nos divertindo E naturalmente proporcionando diversão às pessoas O mais importante é o resgate das tradições É o momento de reviver, rememorar as tradições Gilson Salles e Irene aqui também conosco Começou com o Gilson e Nelson Daqui a pouquinho o Nelson vai ter no papo conosco também Mas fala um pouco dessa ideia que surgiu E já vai chegando ali no terceiro ano o Gilson Olha, ouvinte e no mesmo tempo internauta da Criativa A gente começou, eu e Nelson, num bate-papo, num bazinho e tomando uma A gente teve a ideia de criar o Arrastão Aí surgiu o Arrastão do Vem Quem Quer Porque dança homem, menino e mulher Irene, você colaborando, contribuindo também esse ano Eu comecei a minha participação o ano passado Esse ano a gente fez uma reunião primeiro com o grupo Esse ano a gente trouxe Dori também para participar junto com o grupo E tornou-se grupo de sete pessoas Por isso a gente sete produções É uma festa que vem dando certo Não temos assim, fins lucrativos nenhum É participação das pessoas Sem fins lucrativos As pessoas simplesmente pedem sua Encomendam suas camisas antecipadamente É um evento que, graças a Deus Está crescendo a cada ano que passa E gostaria de agradecer a participação da Criativa Online Que é um apoio que nos tem dado E isso é muito importante Para fortificar a cultura da nossa terra E estação é onde começou a história de São Miguel das Matas É onde teve a estrada de ferro E a gente vem dando esse valor a esta rua Devido a isso, porque é uma rua que vem sendo abandonada pela administração pública Mas a gente está aqui junto com amigos Participando desse evento Mostrando que amigos e estação Visitantes, Salvador, Feira de Santana E pessoas da região Vem dando essa força a gente Obrigada e participe cada vez mais Gilson, o mais importante é que Não só pessoas de São Miguel estão participando Como o Irane já bem salientou São pessoas de outras cidades Também filhos da terra Que vêm nesse período Para curtir o São João de São Miguel das Matas E naturalmente se divertir um pouco também Como o nosso Câmara E o nosso amigo Ivan Luiz Que é jornalista profissional Está participando e fazendo aí a filmagem Eu quero agradecer E parabenizar ele por esse momento E também agradecer a todos os participantes Que estão aqui colaborando com a nossa riqueza Que é a cultura do nosso município E cada dia crescendo muito mais Importante valorizar, rememorar Não dá para você resgatar e enfim Trazer aquele momento de volta Mas reviver, rememorar é importante Com certeza Magno Sou professora e percebo que Esse tipo de tradição não pode acabar em nosso município O arrastão vem desde a época que eu estava criança E que a gente passava de casa em casa Que tinha o forró, a salfona, o licor, o amendoim Que a gente era bem acolhido Então hoje existe a festa principal Que é na praça municipal Mas o arrastão de estar com as pessoas Perto a perto é muito fundamental Então assim, a gente não pode deixar Essa cultura acabar Então por isso que a gente vem buscando Apoio, participação, amizade Acima de tudo Obrigado a todos Principalmente a Criativa Alar Por estar nos dando esse suporte Obrigado Dori chegando por aqui Esse ano você chegou para contribuir Você que, aqui Dori, por favor Você que já tem trabalhado em grupo Com relação ao ciclismo E também a andança Vocês que caminham também para milagres E esse ano você apoiando também esse arrastão É muito prazer, viu Eu participei no ano passado No segundo, hein É isso, só que eu consigo pessoal Vamos fazer o próximo ano Um negócio bonito E camisa Mais padronizado Vai ficar um negócio mais bonito Gostou desse ano? Gostou do número de pessoas? Parece que aumentou com relação ao passado Faltou camisa Faltou camisa Eu fiz o que? Foi 150 190 camisas Faltou camisa 190 camisas Faltou camisa Lá o pessoal queria mais camisas Não tinha mais Tá bom então Nelson está chegando por aqui, Nelson Por favor, Nelson Encosta aqui da estação Irei falando com relação Ao bairro da estação A localidade da estação Onde tudo começou A cidade pode deixar Não se preocupe A cidade começou lá O centro que era a estação Hoje está na cidade alta Precisa ser relembrada um pouco mais E naturalmente valorizada Esse arrastão faz com que as pessoas Olhem de forma diferenciada para a estação Eu acho que a estação Como você também falou que já foi o centro da cidade Nós moradores tentamos resgatar e mostrar para o pessoal isso Que a estação foi o centro da cidade Mas infelizmente a estação sempre foi esquecida Pelas máximas autoridades da cidade Mas parece que deveria ter um olhar mais carinhoso pela estação Porque é uma galera de atitude Atitude e iniciativa E que tenta sempre estar buscando fazer a diferença Importante é colocar esse número grande de pessoas na rua Dori disse que foram 190 camisas confeccionadas Faltaram algumas A procura foi muito grande Sobretudo quando você compara com as edições anteriores E a tendência é de que o ano que vem possa ser ainda maior a participação Aí tu acabou me deixando assim um pouco emocionado Porque eu jamais esperava Você pode ver que meus olhos estão lagrimados Mas eu jamais esperava estando de pessoas de camisa Entendeu? Porque a gente fez umas camisas assim pensando que Ia dar assim um resultado assim insatisfatório Mas foi muito satisfatório E a gente não conseguiu cobrir a demanda E tudo começou com vocês, Gilson Numa brincadeira, né? No bate-papo lá no barzinho E vamos fazer uma brincadeirazinha Para a gente não deixar o dia de São João passar em branco Só ter a festa na praça E enfim Vamos fazer alguma coisa E tem dado certo essa coisa que vocês começaram a fazer dois anos atrás E está na terceira edição agora Essa coisa não é aquela coisa Aquele bicho de pedra do desenho animado não Foi uma coisa mesmo Agora foi assim uma coisa ocasional Eu e Gilson, a gente conversando A gente falou assim, bora colocar... Bora sair com o jegue Com o som atrás Para a gente ver o que vai acontecer Quem é que está guiando o jegue aí? O motorista do jegue é um menino A gente contratou Agora ele não é habilitado ainda não Porque é de menor Mas a gente vai habilitar ele Chama ele aqui Chama ele aqui Ele está chegando A gente vai habilitar Não, o daqui É esse cara Não, esse daqui é o lubrificante Ele que lubrifica o jegue Aí tem que estar trocando óleo Fazendo as coisas Não dá para ficar tudo direitinho E eu espero que quem estiver participando pela primeira vez tenha gostado E uma coisa sinceramente A cada ano que passa o grupo cresce E vai ser uma... Vai estar incluído na cultura de São Miguel das Matas Uma graça de Deus Com certeza Um abraço, obrigado Um abraço para você Tudo de bom O meu sincero agradecimento Pela sua participação Como amigo e como profissional Valeu, um abraço Luiz, chega para aqui Luiz, por favor Luiz está guiando ali O homem responsável por guiar O mais importante é a brincadeira É participar, né Luiz Ô Magno Eu... O cavalo foi embora Calma aí Tá segurando ali Já voltou Já parou É que ele saiu aqui Para o cavalo sair um pouco do lugar O mais importante é a brincadeira Luiz É porque... É assim ó Eu estou gostando muito De participar, né Inclusive que eu arrumo O cavalo, a carroça Tudo para ficar tudo bonito E a gente fez o ano que passou E esse ano está muito bonito Muito melhor Gostou? Hã? Tá gostando? Tô gostando, tô gostando Convida aqueles que não vieram esse ano Para que possam vir o ano que vem Realmente, realmente E cada ano que passa A gente vai tentar melhorar mais A tendência é... É, a tendência é melhorar mais Um abraço, obrigado É, amém, amém, obrigado Tá certo Esse aí é o último dia de São João Aqui em São Miguel das Matas Na praça O Arrastão do Vem Quem Quer Está aqui a dia online A presença de Ivan Luiz Santana Jornalista de Salvador Companheiro da Rede Criativa de Comunicação Também curtindo Curtindo no terceiro Arrastão do Vem Quem Quer E rememorando, revivendo um pouquinho Da tua infância aqui em São Miguel das Matas Pois é, Magno Depois de dois dias de trabalhos intensos Aqui fazendo reportagem para a Criativa Nada mais justo do que se divertir um pouco Aproveitando o convite do meu amigo Delson Que fez homenagem para mim logo na abertura Que eu fiquei também emocionado Por ele lembrar os velhos tempos, né Filho da Terra sempre volta E o Arrastão Vem Quem Quer Pelo terceiro ano Já figura no calendário de festejo junino aqui da cidade Acho que não pode deixar de constar O Arrastão Vem Quem Quer Que este ano surpreendeu muita gente Eu também fiquei surpreso Porque eu imaginava uma coisa menor Mas fiquei emocionado em ver a quantidade de pessoas É como o Delson falou na abertura É uma família, uma verdadeira família Participando desse Arrastão E a recepção das pessoas Das casas por onde nós passamos Foi muito legal E eu estou muito feliz Em poder estar participando E colaborando de certa forma Com a terceira edição Do Arrastão Vem Quem Quer São Miguel das Matas Que já figura como um dos melhores São Joões Do interior da Bahia Sobretudo no Recôncavo Sul Baiano e Vale dos Crisá Esse Arrastão Vem Quem Quer Raquifica ainda mais E valoriza ainda mais Esse São João Que já acontece com grande força No centro da cidade Num palco principal Exatamente Porque a espontaneidade É a característica marcante do São João E aqui em São Miguel das Matas Sempre foi marcado por isso A visita às casas Espontaneamente E essa recepção Esse calor humano Que é muito importante Aqui na cidade E certamente a cada ano Se inova Este ano o Arrastão inovou A festa da praça também inovou E não seria diferente Não só pela criativa Mas também pelo trabalho Que a gente desenvolve Está apoiando e participando De uma festa como essa Quando que vem tem mais Você vai estar de novo ano que vem? Com certeza A quarta edição estaremos aqui Com certeza também com o apoio Da rede criativa E com mais gente Se esse ano Foram cerca de 200 pessoas No próximo ano Teremos muito mais Com certeza É a rede criativa de comunicação No Arrastão do Vem Quem Quer O terceiro aqui Em São Miguel das Matas No Arrastão aqui Tá, tá, tá Que tá, que tá Medonho Tá, tá, tá Tá, tá Que tá, que tá Medonho Todo mundo assim agora Vou levar eu Vou levar eu Vou levar eu Corro, tô, tô, tá Tantina, tô, tá Tantina, tô, tá Tantina pra ennamorar CREATIVA